A audiência pública da Comissão Mista de Enfrentamento ao Coronavírus foi marcada por troca de farpas entre o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, e o diretor da Anvisa, Antônio Barra Torres, sobre a suspensão dos testes da vacina chinesa Coronavac no último dia 10. A vacina é desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Butantan, ligado ao governo de São Paulo. O presidente do Butantan criticou a falta de comunicação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária no episódio. A interrupção foi anunciada ao Butantan pela imprensa. Isso, obviamente, não é a melhor forma de fazer. Ou até que se fizesse, mas que se anunciasse isso antes ao Butantan, para que não fôssemos termos desprevenidos. O ofício foi enviado e só foi essa nota para o nosso portal 40 minutos depois. Por quê? Porque nós temos que fazer assim. Nós mantemos uma comunicação aberta com a população que acessa o nosso portal, bem como a imprensa. Quem é que vai acessar a caixa postal do estudo às 9 e 4 da noite? Obviamente, isso só seria acessado na manhã do dia seguinte. Existe um funcionário de plantão para acessar essa caixa de estudo. O diretor da Anvisa explicou que a decisão de suspender os testes partiu de um colegiado técnico da agência e que não houve interferência política. São, portanto, pessoas com grande experiência e são essas pessoas que determinaram na noite de segunda-feira a interrupção, haja vista a falta de documento essencial. O motivo da suspensão foi a morte de um voluntário, mas depois foi confirmado que a causa do óbito foi suicídio. A suspensão durou menos de 24 horas. De acordo com a Anvisa, a possibilidade de suspender os testes faz parte da rotina e pode ocorrer sempre que houver dúvidas sobre a segurança da pesquisa. Foi um evento de rotina. Esse evento aconteceu em outros protocolos vacinais. Tivemos interrupções, aliás, longas, comparado com este, é claro, de seis dias na AstraZeneca e de mais de seis dias na Janssen. É diferente. Aqui, uma situação. A AstraZeneca e Janssen interromperam o estudo por esses mecanismos que eu estou falando. Os próprios pesquisadores dos centros da AstraZeneca e Janssen interromperam o estudo. E, portanto, a Anvisa, posteriormente, foi comunicada dessa interrupção. Aqui, no caso, não havia motivo para a interrupção. O estudo foi, efetivamente, parado na manhã do dia 10. Aí já havia feito toda a comunicação de imprensa, toda a politização, toda a manifestação. Isso aí, obviamente, não é positivo. Não restava ao decisor, que não fui eu, nem a doutora Alessandra, nenhuma outra conduta. Na noite de segunda-feira, diante de informações incompletas, e os senhores vão constatar, informações que passam longe do campo da certeza, outra atitude a não ser imediatamente parar o processo, sob risco de que outro cidadão testador fosse acometido do mesmo problema. Parlamentares defenderam que é preciso unir esforços para garantir que a vacina chegue o mais rápido possível ao alcance da população. E ainda, que é preciso conscientizar as pessoas da importância das vacinas e também das instituições de ciência, como o próprio Instituto Butantan. Eu tenho plena convicção e confiança de tomar uma vacina que o Butantan e que a Anvisa chancelaram. Muito obrigado, senador Confuso. Vamos em frente, irmanados para vencer o Covid. De acordo com o diretor do Butantan, 10 mil brasileiros e 70 mil chineses já receberam a vacina Coronavac, que é produzida a partir do vírus inativado e tem se mostrado segura e eficaz. O compromisso que todos nós devemos ter com a saúde do povo brasileiro. A minha preocupação maior é trazer essa vacina para uso o mais rapidamente possível. Nós temos aí, nesse momento ainda, 400, 500, 600 pessoas morrendo todo dia e um dia com vacina faz muita diferença. Vamos prosseguir acompanhando, trabalhando ao lado, cada um no seu ramo de atividade, tanto com o Instituto Butantan, quanto a Fiocruz, quanto a Janssen e a Fazer Biontech. Por último, senador Randolph, a frase, no melhor e no menor tempo, senador, é minha. Basta constatar aí na imprensa também, eu tenho dito isso. É no menor e no melhor. Buscamos o menor, mas tem que ser no melhor tempo, naquele que nos permita garantir tudo aquilo que temos a obrigação legal de garantir. Buscamos o menor, mas tem que ser no melhor tempo,